VINÍCIOS Andri armou, Alisson cruzou, o zagueirão foi tirar e deixou no ponto para o Vinícius que não perdoou e guardou o veneno da vila O primeiro gol brasileiro na Libertadores da América 2021 é no Santos, é de Vinícius Sexto, decimos séptimo em realidade, atacando Vinícius Valieiro, conduce Vinícius, pega Vinícius E não dá tempo da marcação do Santos Ângelo, faz o passe pelo meio, chamota, chega a marcação, devolveu pro Ângelo, a saída do Edson teve toque A defesa parou, o goleiro Edson parou, Vinícius Valieiro não parou Olha o Ângelo, encosta o Gemota, tem a devolução, ele vem de trás, a condição é legal O Edson sai, há um choque, ninguém cobriu antes, o Edson também parou Vinícius Valieiro pegou a sobra, coloca o Santos na frente de novo A movimentação, a ocupação do espaço vazio Saída do Luiz Daniel, chega o pau, a equipe do Santos Vinícius Valieiro, demorou, perdeu ali o tempo de bola pra finalização, Lucas Braga fez tempo O Santos tenta ligar o contra-ataque, agora na arrancada, vem o Santos, vem bem o Santos A defesa tá abertinha, bola no meio, dominou o Marcos Leonardo, escapou, tá valendo Bruno Lopes Boa antecipação, boa antecipação do Vinícius Valieiro Carego Santos, pelo lado esquerdo, enfiada de bola A gente tem a confiança também do treinador, porque tem qualidade, é jovem também Bota mais corredinho desse jogo Brigou, exprimida pelo time do Santos, Matos, vai receber, bola nas costas dele Vamos lá na segunda trave, passou por todo mundo, Moisés Recebeu, ajeitou pra canhota, usou rasteiro, ela bateu no banheiro É o Oleiro hoje É, é o Oleiro Time sem vergonha, grito de olé, defesa da UF Presidente Tem uma frase ali das faixas que eu deixo atenção, é SAF e não é solução Cômulo, tá dentro da área, bota frente, brrrr, baixa o toque da marcação Outro escanteio é o quinto escanteio Aí o Ian, pega a sobra Toca pra velocidade, essa bola tá em campo, tá em jogo Lado esquerdo Depietre Ajeitou, bateu em cima da marcação Ele vai pra cima Fez o corte ali, o Vinícius Lembrando que o Vinícius tá jogando improvisado, hein, do lado direito O Robson Aí volta o Fortaleza, na pressão Capixá bateu em feira de bola por baixo Chega bem pra tirar ali o Santos Nacional, né, foi até a semifinal com o Bartolona na Libertadores em 2021 Aliás, ganhou o Santos, dentro Recuperação do Vinícius Passa pro Romarinho Aí o Hércules, ele deu a bola pro Vinícius Balheiro Aí o Camisa 17 do Peixe, primeira participação dele na partida Música Música Como o Vida falou, acho que o Lanco também ficou muito rigoroso Ficou aí na marcação do pão Má de ouro cruzamento com o outro Música 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 Temos 41 minutos e meio desse segundo tempo O Fortaleza vai Levantamento vem João Paulo tira, ficou pedindo foto O jogo tá rolando Não foi falta não Agora é contra-ataque do Santos Lucas Braga Música 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 Três minutos e trinta e cinco Quarto Bossa Tenta vir a equipe do Santos Camacho fez o lançamento pelo lado esquerdo Vai brigar por ela o Raniel Música 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 Fazer a sua parte na última rodada Ganhar na última rodada E ainda tem chance pro Danco De se classificar mesmo com essa derrota Ele pode perder a cabeça Tem um jogo pela frente ainda Agora o Santos precisa ser mais agressivo Música Ó como o Deves tentou a raseira ali por baixo Mas depois Música Música Aí o lateral Jogo improvisado Arma no campo de ataque Saiu o lançamento Bola na boca da dura Vila Belmiro Abriu o jogo do lado direito Partiu Vinícius entrou na área Adiantou demais Vila De Brava Espanha Olha o Vinícius aí Mais um moleque do Santos Moleque do ano De bom sentido Gaúna Música São Paulo Insiste bastante Mais uma vez Jogando nas trocas Do Marcos Guilherme Chega rasgando Bate pra fora Vinícius Baleeiro Lateral Porque não tem o Felipe Jonathan Arthur Gomes Fica com ela Dá o passe Recebe ali o Baleeiro Baleeiro pra direita Pra Maxson Devolução pro Baleeiro Vai pra direita Vai metendo o cruzamento Vem bola pra área Vem o Santos Vem Esquentei o Tuzém Esquentei o batido Primeiro pau A defesa tirou A bola volta Tá aberta de novo Música 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 Se aproximar da grande área Olha aí Chega o time do Santos Vinícius Baleeiro É com ele mais uma vez Tentou Cruzamento Música O Santos Inclusive Não aquecido Não sei se era um torcedor conhecido Algum familiar Olhou pra ele Um flagrinho Esse momento E falou Você vai entrar Vai fazer o gol Porque não é aquele Pelo Diogo Barbosa É Foi explorar o bloqueio É E não funcionou Olha o Santos Tem mais uma rolada de bola Já se mandou pela esquerda Pra jogar O Arturo Gomes Não recebeu Fica com a postura Baleeiro Música 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 E olha só Como o Fluminense Utiliza né Sua Seus jogadores de base 2021 Já foram 25 Trou Loco São Paulo Música Até falei no pré-jogo Acho que a gente Assim quando a gente falar Caiu mais um raio Eu diria que o Santos Ele é igual aquele grupo de De Fota Música Música Zagueiros subiram Levantaram Em tratamento Feito forte de cabeça Ajeitado Doando hein Como muitos times Nesse interior de São Paulo Nesse Campeonato Paulista No meio do caminho Vai ficar com o Valdeir Muita habilidade Colocou no chão É mas O Vinícius Valieiro Veio pra ganhar E sair pro Santos Dentro da ligação Com o Marcos Leonardo Não comprou Enquanto vai dando Santos Avança o zagueiro Bom toque aqui na direita Vem aparecendo novamente O Vinícius Valieiro 80 O lançamento A bola vai cair aqui Pelo meio Qual o estado De que maneira Vai voltar com ele Segurinho E depois a faula Amarelinho pro Caleron Vai ficar som Espetáculo De clube Tô na venda E aí o Peixe tenta chegar Caiu por ali o Baleiro Compreu a falta Nossa ali do Brito Vamos ter chute de fora da área Caio bate Carinho Dá lemarcação Nas costas do Lucas Bires Aí a falta um pouco mais dura Amarelinho O Rafa Saída de bola Com o papel de chegar tabelando E no segundo tempo Em que São Bernardo domina É melhor O Vinícius foi fundamental E aí mesmo Poupar o Alisson O Sosseudo e o Marinho O Sosseudo Não vieram aqui pro time O Sosseudo Já estava na previsão De não viajar mesmo Com o grupo Até que a parede Chegou Não tem pressão No Moisés agora Passa o caminho Na direção A parede desarmada Vem pra retomar do Baleiro Tentou equilibrar o corpo Acompanhava em cima A jogada Música 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 Voltou pro Capixaba Vai jogar na área de novo Agora vai Não vai mais O Santos corta Ali o Ângelo Rápido Música 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 Música